Recolher o lixo às margens dos rios de Belém. Esse foi o programa do advogado Aluísio Meira no final de semana. Ele e os amigos se uniram para ajudar na preservação do meio ambiente. Nós nos reunimos todo sábado, faça sol, faça chuva, para fazer o nosso passeio. E normalmente, nesses passeios, nós vivemos há muito tempo juntando o que é possível juntar. O mutirão de limpeza é uma das ações do projeto Rios da Amazônia Livres do Lixo, organizado pela Sociedade Amigos da Marinha, em parceria com o comando do 4º Distrito Naval, da Secretaria de Estado de Turismo e Adeptos dos Esportes Náuticos. A indignação que estávamos sentindo de ver tanto lixo boiando na Baía do Guajará. E nada estávamos fazendo. Nós fazemos parte dessa coletividade e nós utilizamos os rios como meio de sobrevivência. O projeto atua nas regiões das ilhas aqui em Belém e também no interior do estado, como no município de Barcarena e nos rios Tapajós, Xingu e Tocantins, no sudoeste do Pará. Além de melhorar a navegabilidade, a ideia é incrementar o turismo, gerando renda e emprego para os ribeirinhos. Várias ações, do ponto de vista, inclusive, da economia do turismo, estão associadas com esta ação. Uma delas é a Rota da Comida Ribeirinha. São vários restaurantes nas diversas ilhas no entorno de Belém que fazem parte dessa rota e que estão tendo cursos também de como não poluir os rios. Esse aqui, então, é o resultado desse primeiro dia de projeto. Todos esses sacoplásticos agora vão ser encaminhados para um caminhão que está aguardando lá no porto de Iquaraci e de lá o lixo vai ter, então, o destino certo. A gente percebe, então, olha só, que foram recolhidos inúmeros papelões, sacoplásticos, pedaços de corda. Isso tudo é o resultado da ação do homem na natureza. Qual o próximo passo? É nós atingirmos, dentro de um trabalho, as escolas com palestras e a entrega de cartilhas, cartilhas lúdicas, para efetivamente ensinar às crianças que elas possam compreender essa importância. E partindo daqui de Belém para o restante da Amazônia. E partindo daqui de Belém para o resto do mundo.